Ó, Tihuanaya, é isso? Deve ser isso. Só sua família, ó, Dani, e o 7x1, o que rolou pra acontecer essa desgraça? A desgraça mesmo. Porque eu acho que foi o meu pior dia no futebol, acho. Ah, mas de quase todo brasileiro, né? É, de todo brasileiro, a gente não sei, né? Porque depois os brasileiros que estavam lá, estavam no samba, né? E a gente estava na... Exato. Os torcedores, eles podem ter sofrido ali, né? Mas... Pra vocês foi foda. Mas pra nós, então, ter que conviver com aquilo ali a noite toda, né? Não recomendo pra ninguém, não. Assim, é... Nada acontece por acaso, eu sempre sou dos que pensam isso, né? Mas a gente estava muito... A confusão estava muito grande. E a gente estava depositando toda a solução do Brasil na Copa do Mundo, gente. É. Calma, não é assim, né? É, perdeu o Neymar logo antes, né? Entendeu? As coisas foram tudo encaminhando pra a vida te ensinar que não é só pro futebol. Que um país, ele não vai tapar nunca os seus problemas com o futebol. E era o que estava caminhando, né? Caminhando de que, ah, então se o Brasil ganhasse, estava solucionado. Ah, ah. E a vida falou, não, 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 não. Vamos te dar uma cotovelada aí. Uma cotovelada daquelas, hein? Meu Deus, hein? Exatamente. Mas você pensar, ah, não, o Brasil tomou 7 a 1. O Barça tomou 8 a 2. Entendeu? O mesmo alemão, né? E por quê? Estabilidade, irmão. Estabilidade é o que tem que ter. Estabilidade. Se você não acordar, você achar... Que hoje o que acontece nos times brasileiros? Se você pensar que, ah, porque sua história é grande, sentar em cima dela, se fodeu. Se fodeu, irmão. História é grande quando você começa a colocar páginas douradas nela. Aí a história vai grande. Aí vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande. Aí ninguém consegue pegar. Agora, se você pensar, ah, não, que o São Paulo, por exemplo, trimundial. São Paulo, ah, um dos maiores vencedores mundial do Brasil. E você sentar em cima dessa história, você vai passar dificuldade. Se você sentar em cima das cinco estrelas que você tem como seleção, você vai ficar pra trás. Então a busca, ela tem que ser insacinante, mano. A história só acaba quando você morre. Enquanto você não morrer, a história tem que seguir sendo feita, sendo escrita. Eu lembro, depois do 7 a 1, que o Filipão foi uma entrevista, eu não sei o que ele falou com vocês lá, né? Não sei nem, deve ser extremamente complicado. O cara não estava escutando nada. Pois é, o Filipão chegou na entrevista com ele. Você nunca me esqueceu, você falou? A culpa toda é minha. Pode falar o que vocês quiserem, a culpa é minha. E fala aí o que vocês quiserem, sabe? Ele tomou aquilo pra ele, que é uma coisa que o Filipão fez a carreira inteira, na verdade, né? Deve ter sido um negócio emocionante de ver ele tentar segurar pra vocês essa merda. É, pode ser. Não é nem segurar pra nós. Não, não dá, né? Não. Você pode falar o que quisesse. Eu achei que fosse qualquer um falar com o pai minha lá, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Até porque você mesmo falou que o que mais cobra de você é você mesmo, né? Por isso, pô. Então, tipo assim, e você tá ali sem poder ajudar, sem poder fazer nada, só vendo ali a catástrofe acontecer e você não poder tá ali dentro, tá sofrendo ali com eles, tá ali em casa, tem que tá ali no banco ali se fudendo. Tipo, não dá igual. Nada que fosse falado ali ia justificar, porra, né? Falar, ah, não, a culpa é minha, a culpa é minha. Ah, beleza. Fala aqui, pô. O meu sentimento que a culpa é sua, vai melhorar. Tem como, tem como. Nós estávamos ali, nós temos que ser responsáveis, cara. Nós temos que ser responsáveis de assumir o BO. Falar, meu irmão, BO, um dia... Não é tudo errado, né? Um dia que não, exatamente, um dia que nada não deu certo. Tanto é que, pô, 20 minutos, tava 4x0 pros caras. E que eles tiraram o pé, você não... Sim. Foram, mas assim, pode ter errado na estratégia, pode ter errado na estratégia, pode ter errado na escolha, pode ter errado na escolha. Aí você pode levantar um monte de... É, já fizeram muito isso, no caso, né? Por isso. Mas, é, mas que se fudeu, foi que tá errado. Tu acha que o time sentiu a falta do Neymar? Porra. O Fred, antes do jogo, lembra do... Ih, rapaz, não, meu Deus. Não, e se você pensar, cara, se você pensar, já é um mal do brasileiro. O brasileiro, por isso eu fomento que eles busquem psicólogos. Porque o brasileiro, ele já é muito fraco, pô. Já é muito fraco, o brasileiro já se abate muito rápido, velho. E, por exemplo, quando você tá competindo, quando você tá em alto nível, você não pode se abater muito rápido, cara. Você tem que ir... Se equilibrado. Se equilibrado, entendeu? Porque senão as coisas podem piorar. As coisas podem piorar e pode ser muito mais doloroso, entendeu? Então, por isso, tem que ter uma estabilidade, sabe? Como atleta, como instituição, como qualquer coisa, tem que ter um equilíbrio, cara. Tem que ter um equilíbrio. Porque momentos difíceis, eles virão. É normal. Ou seja, que a vida é um mar de rosa, a rosa tem espinho, irmão. Pegou errado, vai se fuder. Entendeu? Então, calma aí, não é assim. Entendeu? Então, essa é uma das paradas que precisamos entender. Né? De que por mais linda, cheirosa e macia que seja a rosa, ela tem espinho. Tem que saber onde pegar, como cuidar, pra não passar apuros. E naquele dia, mentira. Foi um dia ferrado pra todos nós. E, tipo assim, só que a vida continua, né? Claro. Esse é o bom. Tem uma frase que eu li no outro dia, que era bem interessante, que é o ruim da vitória, que ela não dura pra sempre. E o bom da derrota, que ela também não dura pra sempre. Pode ter ganhado de 100 a 0. Não dura pra sempre, cara. É só até começar a escrever outra página. Não, o futebol brasileiro dura três dias, que é até o próximo jogo, né? É só isso. Só pra você ver. É. Tipo assim, o pra sempre que é aqui. Não vai ser. Então, tipo, você precisa continuar. Ah, tá ganhando, continua. Tá perdendo, continua. Tá empatando, continua. Porque a vida é continua. É continuidade. E quando você aprende, quando você aprende a dominar isso, aí você voa. Aí você voa. Aí você não vai ter tempo pra lamentações, nem tempo pra ficar, ah, gozando de uma vitória. Não, você venceu ali. Por exemplo, eu tinha acabado de ganhar as Olimpíadas. Uma semana depois, tava sendo eliminado da Libertadores. Entendeu? Você viu. Sim. E por isso vai morrer? Ou por isso vai viver? Não. Vive por outras coisas mais do que isso. Você vem de uma ilusão, né? Uma desilusão. Aí você fala, porra, a vida é buscar o equilíbrio entre as outras coisas, cara. Inclusive nisso. Ah, inclusive nisso. Não é o que eu fomento.